Oh! Olha a sua Cacuz e esmeio! Ae, her... Daça, a de esmeise! Onde a Cacuz e esmeise? A de esmeise, a de esmeise, a... Ahá! Hahahaha! E aí 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 é meu saco eu a gente se sente aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh... A reda me, tá coa sentida. Adi, reda me! Nemoje! Nene, presi na armada. Que mora aqui? Me.